O projeto de memória ativa Senhor é um projeto que enche bem fica de orgulho, porque penso que a preocupação que todos nós tivemos quando o idealizamos e quando o implementamos foi uma preocupação de fazer com que os nossos idosos tivessem não só as necessidades físicas e preenchidas, portanto aquilo que é normal e que normalmente os projetos são muito vocacionados para essas necessidades, mas quisermos cuidar deles também mentalmente e isto é por isso que nos deixo de orgulho. O projeto de memória ativa Sénior foi criado com um objetivo, o principal objetivo era a estimulação cognitiva e o que é que isto é dizer? É estimular algumas funções ou potencialidades que nós temos com a idade vão entrando em declínio, ou seja, às vezes vamos ao supermercado, não sabemos bem o que é que vamos comprar, vamos com um objetivo e não nos recordamos, ou ficamos menos atentos, ou seja, algumas capacidades que vão ficando mais, que entram em déficit. Soube dessa iniciativa através de pessoas conhecidas e através de, pronto, de contactos também. Eu soube através da Dra. Carla Roque num passeio que fizemos no Tejo e que houve uma votação para fazer, havia vários projetos em votação, portanto um dia eles eram a informática que era aquilo que eu gostaria de fazer. Foi através do boletim da junta que verifiquei que isto existiu e eu sei que esta história da memória Sénior não era só para se ler, era para se pôr em prática. Penso que foi muito importante, nós temos sido pioneiros aqui no nosso país em termos conseguido um projeto que abrange tanta gente, temos 400 pessoas inscritas, temos 400 pessoas na lista de espera e acho que é um orgulho muito grande percebermos que há uma junta de freguesia que está preocupada em manter também a saúde mental. O programa Memória Ativa Sénior é um programa que nos enche de orgulho. Há cerca de um ano e meio começámos com cerca de 50 idosos neste programa e hoje já temos mais de 400. Temos tido várias apresentações na comunidade científica sobre este programa e sobre os resultados do mesmo. Tem sido de facto um grande sucesso. Acho que estas sessões são muito boas para que nós não envelheçamos mentalmente a parte cognitiva, ser ativada, estimulada e irmos aguentando pelos tempos fora sempre com lucidez e espírito aberto. Eu acho que devia ser obrigatório, porque em vez de estarmos a babar no sofá a olhar para a televisão, nós temos que nos arranjar, temos que vir até aqui, voltamos para trás, encontramos sempre alguém com quem damos três questões de conversa e é sempre extremamente positivo. A população está envelhecida, nós precisamos de nos ativar para não nos metermos em casa, para fazermos algo mais importante, a não ser ficarmos a ver televisão, que isso não nos interessa nada. Criámos aqui um projeto que englobe essas três vertentes, que é a parte da estimulação cognitiva, da atenção, da memória, através da realidade virtual, a parte das competências sociais, não só quebra aqui esta questão do isolamento, mas também provamos algumas competências pessoais deles, e também a questão da informática, que é para dotá-los competências em que conseguissem pegar no computador e basicamente funcionar com ele e não o considerarem um bicho, que era o que nos diziam. Um computador hoje para mim é uma companhia, por isso a gente ajuda, e isto aqui vai ajudar a gente a conviver, a desenvolvermos mais as nossas capacidades, até onde é que a gente pode ir para fazer as coisas, adoro. Além do convívio, espero realmente estas novas tecnologias que são atraentes, não é? E que tenho curiosidade também em saber e aperfeiçoar. Em falar, pronto, que às vezes somos um pouco envergonhados ou coisa idêntica, e assim a gente ficamos mais espontâneos para conversar. Ah, sim, muito importante mesmo, acho que é muito importante. Para a pessoa conviver e sair de casa e tudo é muito bom. Ah, sim, tem-me ajudado, gosto de fazer isto, mas como não sou assim muito esquecida, isto ajuda mais um bocadinho. Ai, ajuda, porque primeiro porque saio de casa, segundo a minha memória está muito mais liberta. De forma tradicional não motivava tanto as pessoas, então criámos esta parceria com a Universidade de Lusófona, com o Laboratório de Investigação da parte do Departamento de Psicologia, em que já aplicavam estes cenários de realidade virtual, mas em população clínica. E assim vale a pena e nós estamos muito bem aqui em Benfica, isto tem evoluído bastante. Gosto muito de morar aqui, já cá estou há 49 anos e gosto de gosto imenso. E a junta realmente tem sido impecável, tem-nos ajudado muito. Depois de entrarem, não vão querer sair. Quando vier as férias vão perguntar novamente quando é que começam. Tchau. Tchau.